E agora, como comer melhor durante esse período de quarentena? Essa e outras perguntas nós vamos ver a partir de agora com a Nutri-Keralim Valente. Então, roda a vinheta! Fala, corredores! Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na nossa bancada, computador, para fazer aquele vídeo bacana e mais um vídeo informativo para você que nos acompanha aqui no Programa Uma Quilometragem. Se você ainda não me conhece, meu nome é Silvio Boa e esse é o Programa Uma Quilometragem, um canal de corridas no YouTube e Instagram, que tenta sempre levar você a melhor informação de corrida e do mundo da corrida. Meus amigos e minhas amigas que estão em casa aí de quarentena, estão comendo muito, me identifico muito com vocês e por isso trouxe aqui uma convidada, já que vocês já conhecem muito. Quem acompanha o canal já cansou de ver. Hoje vamos bater um papo com a nossa Nutri, a minha Nutri, a sua Nutri, Keralim Valente, que vai dar umas dicas para a gente de como não comer tudo. Não comer de 5 em 5 minutos, não abrir geladeira e comer ela inteira. E após a quarentena, está aí uma bola. Já vestiu sua calça jeans? Está servindo ainda? Se não vestiu, não faça isso. Então, sem mais delongas, vamos falar com ela, né? Aliás, Keralim, antes de começar a falar, vamos lembrar de um detalhe. Até falei com o Dr. Caio semana passada e você também. Estamos fazendo um ano de acompanhamento, um ano que vocês acompanham a Keralim aqui no canal. Olha que bacana. Com vocês, então, Keralim Valente, que é muito mais bonita do que eu aparecer na tela. E vai falar para a gente aqui umas dicas para poder sair bem nessa quarentena, né? E aí, Keralim? Ah, essa pergunta de matar, né? Bom, Silvio, o grande problema, eu acho, que é o principal que a gente tem que enfrentar nesse período, é o como que eu consigo driblar minhas emoções. E como a maioria não é consciente, é onde, às vezes, a gente acaba embarcando em hábitos, às vezes, de compensações e que pode ser que tenha comida. E a gente, sem perceber, acaba comendo mais para tentar saciar uma emoção que a gente tem, né? Principalmente para quem estava vindo de um volume muito grande que nem você. E aí, querendo ou não, isso acaba sendo bem complicado de a gente lidar, né? A gente acaba tendo que começar a trazer para o nível da consciência mesmo, aquilo que a gente está fazendo de modo inconsciente. Esse é o maior desafio, né? O maior desafio de todos. A gente conseguir, de fato, driblar isso. E o principal, a principal coisa que eu acho que a gente pode fazer agora é toda vez que a gente estiver diante de uma situação onde a emoção pega e a vontade de comer, às vezes, vem, é perguntar Calma, mas o que eu estou tentando saciar aqui? Será que é realmente uma vontade de comer alguma coisa? Ou será que é realmente uma saudade, uma vontade, uma falta? E que, querendo ou não, o comer talvez não resolva e talvez até piore. Porque, querendo ou não, sei lá, alguém que está querendo mudar de composição corporal, que está numa fase evolutiva, que busca performance, não quer piorar em composição corporal, né? Então, isso acaba gerando um outro lado emocional de novo. Aí, pesando, que te faz talvez querer comer até mais um pedaço de novo. E aí, isso vai virando um ciclo vicioso, assim, né? De eu como, sinto culpa, como de novo. Eu sinto culpa, eu vou e como de novo. E pode ser que a sua emoção não esteja sendo, de fato, suprida. Pode ser que, de repente, ela esteja suprida ligando para alguém que você goste. E não comendo dez brigadeiros. Um exemplo. Então, e pode ser que, de repente, a vontade seja realmente comer brigadeiro. Então, por que não comer? Mas, vamos controlar a quantidade. Porque, afinal de contas, temos alguns dias, talvez, ainda pela frente. Então, a gente conseguir controlar e ter muito mais tangível e palpável por que realmente a gente está indo comer de forma compulsiva é importante. E aí, tem que ser uma autoanálise mesmo, assim, né? Cada um olhando para si mesmo, entendendo as faltas que está vivendo e entender se o comer vai, de fato, solucionar. Se não, tenta ser pontual e ir na emoção certeira ali e tentar suprir de alguma forma. É, tem muita gente que está trabalhando em casa de home office. E, para o meu caso, por exemplo, piorou muito. Eu estava trabalhando de casa e agora tem uma semana que eu estou de férias. Minhas férias estavam programadas. Eu teria esse período de 30 dias de férias. E agora eu não estou fazendo nada. É só televisão, gravando alguns vídeos, editando alguns vídeos. E aí, fico no ócio praticamente total. Treinando de manhã. E aí, toda hora eu quero comer. Atrapalha também isso, né? É tentar colocar um... Tentar regrar os horários. O que seria uma dica bacana? Então, Silvio, é que agora você está de férias. Então, teoricamente, você deveria estar curtindo o seu momento, né? Mas, pensando na situação da maioria das pessoas que o trabalho realmente está sendo home office, o principal agora é a gente tentar manter, de fato, uma rotina tal como ela, de fato, já era. Então, tentar estabelecer os mesmos horários do acordar, horário onde eu sento e trabalho, momento onde eu paro e interrompo, porque é realmente já o efetivo horário onde eu normalmente almoço. Então, tentar manter essa rotina mais próximo do padrão real é a melhor forma da gente conseguir, um, ter o nosso tempo bem administrado, e dois, conseguir também controlar esse tempo ósseo que acaba atrapalhando e gerando ansiedade, enfim, até às vezes até tristeza mesmo, de fato, né? Que você deixa de se tornar... você deixa de se sentir produtivo. Então, para quem... e para quem está de férias, que é no seu caso, eu acho que você tem que tentar, de verdade, se reinventar nesse período, assim. Pensar que, poxa, eu estou de férias, mas, afinal de contas, é uma férias que não é férias, porque você está em casa, então, como que você tenta usar esse período para você conseguir se inovar, estudar, aprender, ler, enfim, fazer coisas que talvez você tinha como planos, talvez um papel para um futuro, e que, de repente, esse é o momento de você poder começar a educação agora, né? Então, é o que eu tenho feito durante, inclusive, esse período todo. Se bobear, acho que eu estou trabalhando mais do que eu estaria trabalhando se eu tivesse com a vida normal, assim. Então, é o momento, realmente, de todo mundo tentar focar nessa busca, assim, pela melhor versão, como eu sempre falo, que não necessariamente está só em melhorar meu pace, melhorar o quanto eu corro, o quanto eu corro, mas que também tem outras áreas que todo mundo, sim, quer estar melhor e quer evoluir, fazendo cursos, pode ser investindo no lado pessoal, começando, sei lá, uma meditação, tentando entender o que é isso, para que isso serve, como isso ajuda, fazendo alongamento, tentando melhorar algum fator que não te impulsionava no esporte, melhorar seu relacionamento com a família. Tem tantas coisas que dá para a gente investir e ser melhor, assim, que eu acho que a gente só tem a ganhar se a gente conseguir, de verdade, usar esse tempo de uma forma muito positiva. E a gente tem tudo para poder fazer isso agora, né? E aí, eu acho que a TV e a mídia social é que acaba, às vezes, atrapalhando um pouco esse nosso lado criativo, assim, de como que eu me reinvento, porque a gente acaba querendo e não se acomodando no que é mais fácil, que assistindo no que as outras estão fazendo já, né? É, e aí, ocupando a cabeça, a gente come menos, né? Naturalmente, quer estar mais ocupado, estar ali focado em alguma atividade, não está pensando, assim, pô, acabei de almoçar, já vou na geladeira pegar ali uma sobremesa, ou algo nesse sentido, né? Exato. E aquilo que eu falei, né? O comer, ele é... Às vezes, ele acaba sendo um cara que ocupa o tempo. Às vezes, você está indo na geladeira só porque você não sabe o que você faz no próximo momento. E aí, o comer é o mais óbvio. Você vai lá e abre a geladeira e come. Mas esse comer compulsivamente, sem a necessidade de eu, sem a real vontade concreta, tipo, não, realmente eu quero comer, ou é isso que eu quero comer, eu vou comer, se for de modo inconsciente, vai acabar gerando, de verdade, efeitos negativos. E que vai fazer muitas pessoas se arrependerem, talvez, lá na frente, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar, de verdade, se dedicar e aproveitar todos os momentos da vida, não só esse, mas todos os outros que vierem, desafios que puderem surgir, pensar como que a gente consegue sair de cada um desses momentos que surgem na nossa vida, de uma forma ainda melhor do que quando a gente entrou pra ele. E tentar olhar sempre pro ângulo mais positivo, porque é possível a gente olhar da forma mais positiva pro cenário, se a gente conseguir, de verdade, entender que daqui a pouco a vida volta ao normal, e que quem conseguiu, de verdade, ser produtivo nesse momento, sai passos à frente do que quem deixou de ser produtivo. a forma que for, tá? Não tô falando só profissionalmente, tô falando de qualquer forma. Pode ser dentro da corrida, pode ser dentro do seu mundo profissional, do seu mundo pessoal. Querendo ou não, a gente tá falando, inclusive, do pessoal. Quando a gente fala, poxa, entrei pra quarentena numa composição corporal X e tô saindo com ela em decadência total, é você não ser orgulhada do seu próprio eu também, assim. Então, isso é ruim. Você tá fazendo passos pra trás em relação ao seu... a sua auto-admiração, o seu auto-amor próprio. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado, assim, e tentar entregar esse nosso melhor em todos os cenários, né? Esse vídeo tá saindo numa segunda-feira, é o dia mundial de iniciar as dietas ou os novos hábitos. Digamos assim, então, que vamos voltar à vida normal, àquela rotina que a gente tinha. Eu tô indo... Eu, no caso aqui, e a Luciana, e a senhora com a minha traga, estamos indo uma vez por semana ao mercado. Aí faz aquele estoque de comida, e as comidas congeladas são as mais fáceis de se armazenar. Como fazer nessa situação? Eu teria que ir mais de uma vez no mercado, ou o que eu posso escolher ali que pode, de repente, durar mais? Dá uma ajuda pra gente aí. E, inclusive, você tem também no seu Instagram, lá no LinkedIn, dicas de receitas, né? Tem, tem cozinhando e arrasando. Tem lá. Arrasando na cozinha, eu acho. É isso. Arrasando na cozinha. Tem vários e-books, inclusive pra quem tem crianças em casa, receitas pra fazer com as crianças, pra serem em contato com alimentos novos. É super divertido. Vale a pena dar uma conferida lá. Mas, falando além de receitas, né? Porque a gente já tá falando de uma elaboração. Além daquilo, vamos supor, passei no mercado, trouxe as coisas, e aí eu vou elaborar. Mas, falando ainda... Dando passos pra trás e falando, eu estou no mercado, eu também tenho... Tô tendo o costume de fazer compras uma vez por semana. Agora já tá numa fase, inclusive, que eles estão entregando, nem tô indo mais comprar, pra poder realmente evitar o risco, tanto meu quanto... E principalmente das pessoas que estão expostas, né? Não quero ser, de nenhuma forma, veículo de contágio pra qualquer pessoa, colocar as pessoas em risco de saúde. Eu não compro nada congelado. Não precisa pra uma semana. A gente não tá estacionando pra dois meses. Então dá super pra comprar as coisas em natura, e ter tudo em casa, fresco. O pessoal da... Quem tiver contato, de repente, de algum feirante, que possa entregar em casa. Eu tô consumindo quase nada embalado, assim, em casa, de verdade. Tudo que eu... Inclusive, minha lista de compras no mercado é menor de todas. Eu peço mais coisas da feira do que de qualquer outro lugar. E dá super pra semana inteira. Então, essa... Esse nosso pensamento de tipo, ah, preciso do congelado, é mais uma forma de... Ah, é mais fácil. Eu vou comprar esse aqui. É mais prático. É mais prático. E o fato é, poxa, a gente tá num momento que a gente tá com tempo. Então, por que não agora a gente realmente testar receitas, terem... A gente tentar realmente se inovar de uma forma mais saudável até, né? A gente, às vezes, não tem tanto tempo de fazer isso ao longo de períodos normais, mas esse período de quarentena é o momento mais propício, por exemplo, pra Lu testar uma receita nova, que talvez ela consiga fazer num domingo, e que permita que vocês consigam comer melhor, vamos supor, de segunda, quarta ou quinta-feira, fazer alguma coisa de forno que seja mais durável, dá super pra tentar. E uma vez que você já aprendeu a receita, que você já sabe fazer, nossa, pra colocar isso depois na rotina é um, dois. É só se programar pra todo domingo fazer uma receita nova, ou pode ser a mesma receita pra semana seguinte. E aí você já consegue se organizando. todo mundo tem um ponto a melhorar. E na alimentação, poxa, todo mundo tem, inclusive eu tenho, óbvio que eu tenho, todo mundo tem. E aí é só a gente conseguir realmente tentar esse momento, focar nesse momento em fazer coisas realmente que vão somar a saúde, né, e não pelo contrário, retroceder. Porque quando a gente tá falando em comprar coisas embaladas, comprar coisas que são congeladas, a gente tá falando, querendo ou não, de uma certa perda de qualidade do produto, do alimento in natura. Então quanto mais in natura a gente conseguir ter em casa nessa fase, até melhor pra controle de saúde, sistema imunológico, e uma série de outras questões também que são importantes pra essa fase. Então, menos embalados, Silvio, na próxima semana. Missão. Missão. Neta. Menos congelados, né? E assim, eu já sei qual que é a sua resposta, mas vamos lá. Tem muita gente que de repente já tá olhando pro espelho e fala assim, meu Deus, tô assim, não tô me reconhecendo mais. é momento de dieta restritiva? É a hora de de repente radicalmente, e aí, é a hora disso ou não? Não, né? É, não nem pode ser, até porque realmente a gente precisa de um cuidado do sistema imune agora e dietas restritivas extremamente ousadas podem prejudicar e te colocar em risco. E querendo ou não, não é que a gente comer melhor vai evitar o contato com o vírus ou vai evitar que a gente tenha o Covid. Pelo contrário, a gente tá exposto ao mesmo risco o tempo inteiro. O único ponto é o quanto que eu vou estar pronta para receber o vírus uma vez que eu estiver em contato com ele. Então, eu espero que minha saúde seja tão plena e tão boa o suficiente para eu não precisar ir pra um hospital, eu não precisar de um respirador, eu não precisar passar por uma complicação um pouco maior que quem realmente não tá cuidando do sistema imune pode acabar passando, principalmente grupos de riscos e afins. Então, fazer dieta restritiva agora não é o maior aliado, definitivamente. Até porque, poxa, dieta restritiva não gera mudança de hábito, dieta restritiva não te permite ter uma alimentação balanceada e duradoura. Não é ela que vai te, por mais que você consiga emagrecer, fazer uma dieta super restritiva agora, será que você vai conseguir manter esse padrão de alimentação depois para você continuar ainda mantendo peso? Será que vai vir um processo de compensação? e mais, a gente já tá num momento emocional bem instável, tá todo mundo assim, a flor da pele, qualquer coisa já é motivo para ir comer alguma coisa. Imagina você ainda se expor emocionalmente, porque querendo não, restringir dieta é algo emocional, você mexe com emoção também, você viveu um processo de restrição de mais dor, imagina o que você não pode virar depois em compulsão, aí você pode sair comendo até mais, ainda estava prejudicando muito mais do que aquilo que você imaginou se você tivesse se autoajudando, sabe? Então tem que realmente ter consciência e não sair extrapolando, fazendo restrições para o homem. O certo é, tem que tentar, a palavra mágica acho que é do momento, é tentar ter o máximo de equilíbrio, não deixar nem extravasar para um lado e nem para o outro, tentar ter de fato um equilíbrio com a alimentação o máximo que for possível e com todas as áreas também, não só com a alimentação. Eu acho que o equilíbrio é a palavra fundamental nesse momento. E para poder, a gente ouviu muito no início da quarentena, as pessoas falaram assim, ah, tem que manter a imunidade lá no alto, tem que tomar vitamina, não sei o que. Tem algum alimento que a gente pode comer que melhora a nossa imunidade que a gente tem em casa que é fácil, a gente nem sabia, ou aqueles complexos vitamínicos que vêm na farmácia nesse momento são importantes ainda ou não, porque a gente ouviu muita informação, mas o que é verdade e o que é lenda? Então, Silvio, qualquer prescrição de suplementação, até de multivitamínico e etc., ela tem que ser com base em exames, tem que ser com base em uma análise muito mais individualizada de todos os pacientes. Então, sair suplementando sem saber a real necessidade pode ser também um risco, porque alguns micronutrientes em excesso acabam tendo efeitos colaterais ruins. Então, é importante, antes de qualquer suplementação, que você tenha, de fato, a orientação de algum profissional que te acompanhe, para poder, de fato, poder te dizer se deve suplementar ou não. Em relação à alimentação, o quanto mais variada ela for agora e mais colorida for, que é aquilo que todo mundo na nutrição sempre fala, melhor, porque você tem contatos com antioxidantes diferentes, com micronutrientes diferentes, com vitaminas diferentes, e isso acaba tirando um equilíbrio maior em gestão mesmo realmente daquilo que o nosso corpo, de fato, precisa para estar com uma saúde estável. O que eu tenho feito todos os dias e que, sim, ajuda o sistema imunológico, é sempre ter uma vitamina C diária e aí a minha vitamina C diária é o meu limão espremido, não é doses via suplementação. Você poder utilizar um própolis também que é super importante e o que eu tenho utilizado também é a geleia real que também tem uma quantidade super importante de reforço para o sistema imune e para quem conseguir comprar em uma farmácia é super interessante sim ter porque acaba sendo também um algo natural. nada muito hidratação. Muito absurdo, né? Coisa que você compra bem fácil, né? E hidratação, viu? Hidratação também é importante, né? Hidratação, fundamental. Muita... Fundamental. Bastante almoçada. Mas eu queria tomar todos os complexos multivitamínicos no universo e não estar se alimentando bem ou estar fazendo dieta restritiva e não estar se hidratando. Você acaba jogando contra, então, às vezes, acaba sendo mais negativo do que qualquer outra coisa. Agora, você que tocou num ponto que a gente já tinha conversado antes sobre a suplementação. Tá todo mundo treinando em casa e muitas pessoas estavam fazendo já os treinos de rodagem alta, já estavam, no meu caso, já estavam com uma dieta praticamente acertada com suplementação. Tem um monte de coisa no meu armário aqui. E, de repente, os treinos caíram para, vamos supor, meia hora de corrida na escada ou fazer um treino funcional de 40 minutos a 50 minutos em casa. o que que... Vamos me usar como um espelho porque você me acompanha, você me conhece bem e as pessoas conseguem, de repente, falar no modo geral. Devo suplementar nesse período o que que é legal continuar usando, pode usar pelo menos um whey ou nada ou só uma água porque, obviamente, eu não vou usar aquela quantidade de coisa que eu usar para fazer um treino de duas horas, fazer um treino de meia hora, mas até que ponto é bom ou ruim, dar uma clareada pessoal porque está todo mundo treinando, mas, de repente, está esquecendo de suplementar e é importante também. Caso do Silvio Boia. Ele está em casa, ele tem uma super lua do lado dele cozinhando para ele, ele caiu o volume de treino, então, no seu caso, não existe a necessidade de suplementação, mas estamos falando do caso do Silvio. Agora, vamos pensar num outro caso. e aí tem Ns, tá? Eu vou só dar dois exemplos para ficar um pouco mais configurado e exemplificado. Imagina alguém que mora em casa sozinho, que não cozinha, que está com alimentação antes, que era super saudável porque poderia comer num restaurante, num self-service, uma comida super variada, agora não tem mais, e o Mestre está sempre pedindo num aplicativo de entrega e que, querendo ou não, teve um decréscimo da alimentação e que pode ser que começou a treinar mais com a quarentena do que treinava antes. Talvez esse seja um caso que precise de uma suplementação porque ela vai entrar como um alinhado e reforço para uma alimentação que era melhor e que agora ficou pior. Então, depende muito de cada caso e de cada cenário. Porque, sim, existem casos de pessoas que estão treinando mais agora do que na quarentena do que treinavam antes. E aí, que é o caso da galera do voo, da esteira, né? Exato. Não vou fazer volume ainda, né? Que tem feito duas lives por dia, três lives por dia de treinamento, mas só trocando de perfil no Instagram, acompanhando todas as lives. Então, depende mesmo de cada caso, de cada caso para poder dizer. Mas, considerando o teu, excluir mesmo, de fato, os suplementos porque agora eles realmente não surgem com uma necessidade. Não tomo nem o whey então pós-treino, nada? Só uma água ali e vamos embora? Não precisa? Se alimentando bonitinho como a Nutri sempre te pediu, não precisa do whey. Muito bom. E a galera que está treinando assim como eu, então também não precisa? Só a galera? Não. 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 É um volume muito grande. Não. Só quem realmente está num caso bem oposto do seu. Entendi. Para fechar, nesse momento, então, já aprendemos que a gente tem que manter, tentar manter como estava antes, tentar manter equilibrado e já vimos que quem está treinando em casa não precisa, então, dependendo do treino, for um treino leve, não precisa suplementar. Vamos tentar não comer a geladeira inteira. tentar ocupar o nosso tempo. O que falta nesse momento para a gente? Então, eu acho que a gente só falar tudo isso acaba sendo muito, parece que fácil, né, fazer, mas fazer contato disso aí é difícil. É bem difícil de ser executado. É uma, é, um conselho que eu posso dar, né, até para vocês se exporem menos e até mesmo dentro de casa. passem pelos corredores do supermercado que realmente vocês sabem que vocês não vão cair em certas tentações ou pontos fracos. Tentem evitar comprar coisas que vocês terão em casa e que sim, poderão ser uma cilada. Então, esse é o principal, porque se a gente não está saindo de casa e se a oferta está ruim e não estiver dentro de casa, não tem como a gente errar, né? Então, toda vez que eu cobrir minha geladeira ou cobrir meu armário vai ter alguma coisa saudável, pelo menos, que eu poder escolher. Vai ter, porque não tem, porque não, também não tem alguma coisa que vocês gostem, mas tentem controlar e se coloquem metas. Então, imagina que, sei lá, vocês gostam, falar de uma coisa simples que vende na praia, pode ser biscoito de polvilho Globo. Ah, eu adoro biscoito de polvilho, legal. Então, compre um pacote, deixe no seu armário e faça ele durar uma semana. Então, se coloque uma meta, então, eu vou comer alguns por dia e esse aqui é o meu limite máximo, porque isso te ajuda a controlar, te traz para a consciência, de fato, o seu ponto fraco e aí você coloca limites do quanto que você se permite e o quanto que você já não mais se permite. Isso vai ajudando, de fato. E lá no meu link também, é um link que fica na bio, é só ir lá, acessar, clicou, vocês vão ter acesso a tudo. Lá também tem um diagrama, que eu chamo diagrama da melhor versão, que lá ele te ajuda com perguntas. Então, primeiro, estou com fome ou não estou com fome? Sim, estou com fome. Ok, se você está com fome, no que você está com vontade de comer? O que você está indo escolher? É um alimento que realmente é uma boa escolha ou não é uma boa escolha? Ah, é uma boa escolha, então, ótimo, curta. será que vale a pena deixar para um outro momento? Ou então, não, realmente estou com muita vontade de comer, então eu vou comer. Mas coma de forma consciente, né? Tentem entender o que vocês realmente estão comendo, a quantidade, porque isso vai ajudar bastante. E aí, esse diagrama vai ajudar, é bem legal, deixar assim, um celular que te faça o acesso, para poder começar a criar contato com essa, começar a criar consciência, essa questão principal agora. Ficou claro agora? Deu para a gente dar uma bela, uma ajuda, né? Para tirar a gente dessa situação aí. Vamos juntos, porque eu também estou nesse barco junto com vocês, comendo muito, e agora de férias, então, mais do que nunca. Tem alguma dúvida? Quer deixar algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta? Coloca aqui nos comentários. Agora, com essa facilidade aqui de fazer os vídeos online, eu consigo fazer mais vídeos com a Kelly. E aí? Pode ser a sua dúvida ou a sua sugestão para o próximo vídeo, quem sabe? Coloca nos comentários aí e a gente faz o próximo. Beleza? Queria aproveitar, então, agradecer o tempo da Kelly, que mesmo está ali em casa, está trabalhando muito mais do que o normal. Estou parando aqui, rapidinho, para poder gravar o vídeo para vocês. Tia Kelly, como é que a gente consegue te achar no Instagram? Como é que a gente faz? É só aqui no Rio, São Paulo também? Como é que está? Depois que voltar, a vida é normal. Super fácil, o meu Instagram é Nutriquivalente. Lá tem muita coisa legal, tem muito conteúdo para vocês curtirem também, falando sobre tantos períodos de quarentena como vários outros temas que são bacanas. Então, super usem, abusem de tudo que tem lá, abusem também do Linktree, que também tem muita coisa bacana, muito e-book de receita, tem muita coisa legal. E não é nenhuma receita que vai disputar a vida, pelo contrário, vai vir ajudar, vai somar, vai ser super bacana para quem estiver vivendo a experiência. não estou mais atendendo em São Paulo, estou atendendo agora aqui só no Rio presencialmente, mas claro, as consultas online estão super abertas, então, para quem quiser fazer consulta online, estou super aqui à disposição para poder ajudar vocês nessa busca constante de inovação e busca da melhor versão, Tá bom? E é isso. Obrigado, Taquera. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui com vocês, obrigada mesmo. Bem, pessoal, Taís, espero que tenham gostado do vídeo, como vocês já viram, tem alguma dúvida, alguma pergunta, coloca nos comentários aqui embaixo que a Kerolin responde, ou a gente faz um segundo, um terceiro vídeo, porque aqui não pode faltar é informação de qualidade importante para todo mundo. Dá aquela hora para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos importantes, interessantes como esse, ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, for ser notificado, assiste sempre à primeira mão, não perde conteúdo. Compartilhe esse vídeo com os grupos do WhatsApp de corrida, ou da família, que não é só o corredor que está preocupado com a alimentação. Todo mundo poder chegar aí ao final da quarentena bem de saúde, todo mundo 100% o mais próximo possível, né? 100% é complicado, mas o melhor possível. Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, tudo é programa com metragem sempre com K. Acompanhe também no Strava, lá no nosso clube no Strava. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,